Oi! Pera! Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? O velho de hoje é desafios, né? Como vocês me pediram. E é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque pra quem não sabe eu perdi os vídeos que eu já tinha gravado. E eu tô supor de jatear, mas já era. Então vai, vamos fazer tudo de novo esses desafios, né? Vocês gostam que eu sofra um pouquinho, né? Normal, tudo bem, não tem problema não. Então é isso, eu espero que vocês gostem, tá? Vamos para o primeiro desafio. Vocês me desafiaram a chupar um limão. Sem fazer careta. Bom, vamos ver, né? Eu não consegui, eu tenho quase certeza. Porque eu sou muito fraca com esses negócios de gosto azedo, sabe? Meu olho começa a... E aí não dá muito certo não, mas vamos lá. Um, dois, três e já. Isso vai me dar afta isso aqui, certeza. Já. Ui. Nossa senhora, não vai dar. Não deu. Caramba. Lembra só aqueles limão com um pouco doce? Azedou tudo agora. Puts. Vou seguir, gente, mais uma vez. Vai. Eu tentei só rir, mas não deu. Um pouco d'água, gente, porque eu tenho problema sério com afta. Bom, gente, segundo desafio, né? Que vocês falaram. É, vocês falaram que era para eu pegar cinco prendedor de roupa, né? No caso, não sou roupa, assim, só para levar, mas tudo bem. Ficar durante um minuto com eles no meu rosto. Ou seja, sofrendo, né? Então tudo bem. Temporizador. Vai, um minuto. Então, peraí, deixa eu pôr primeiro. Ai, gente, já tá doendo. Ai, vou ficar toda marcada. Que delícia. Olha aqui. Ui, acho que doeu. Nossa, tá doendo. Se eu for terminar o vídeo todo, eu... Ai, tá doendo já, gente. Tá doendo. Não, não, não dá. Tá vendo? O bom de você ter bochecha vai, comecei. Porque senão... Ui, ui. Ai, tá doendo. Putz grila. Gente, eu vou ficar toda vermelha. Ai, por quê? Por que que eu tava fazendo essas coisas, gente? Me fala. Jesus. Ó, nova moda. Tá? Se vocês quiserem sair na rua assim, arrasa no look. Ui. Tá doendo. Tá doendo pra caramba. Tá assim. Falta 20 segundos. Vai logo, moço. Caramba. Vamos. 10, 9, 8, 7, tá doendo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Vai, vai. Ó. Vou tirar, né? Que eu tô... Ó. Vocês gostam que eu sofra, né, gente? Ui. Ui. Machucou. Nossa, gente. Olha isso. Só que sem ser vulgar. Só que não. Obrigada, viu? Adoro vocês, que me deu a ideia. Vamos para o próximo. O próximo, vocês falaram pra gente, tem essa colher de farofa. E eu tenho que recitar um poema. Citar, né? Isso, tá bom. Um poema com uma farofa na boca. Ah, obrigada. Meu show agradece, tá? Eu tinha limpado ele. Aí ontem eu fiz esse desafio. Aí eu sujei tudo. Aí agora eu vou ter que gravar de novo, né? Então... A gente peguei um X aqui, tá? Que é da Clarice Spector. Que eu gosto muito dos poemas dela. Mas esse aqui, que chama Saudade, tá? Então vai. Saudade. Saudade. É um pouco como fome. Só passa quando se come a mensa. Às vezes, a saudade é tão profunda. E a apresenta é pouco. Pode se absorver a outra pessoa toda. A vontade de ser louvo. Para uma unificação inteira. É os sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Obrigada. Tchau, tchau. Adoro farofa. Meu quarto tá bem bacana. Agora vai. Segunda versão. Sem farofa na boca. Pra vocês entenderem. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser um outro para a unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Vamos para o próximo desafio. Me desafiaram a comer duas bolachas de água e sal em 10 segundos. Ou seja, acho que é meio impossível, mas tudo bem, né? Vocês mandam, eu faço. 10 segundos. 1, 2, 3 e... Já aqui. Impossível. 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 Desafio. Seu desafio só faz para a gente engordar, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham dado uma risada aí. Pode ser só um rá rá. Tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de me ver aqui sofrendo, pagando mico, tá positivo? Comenta aqui embaixo. Deixem outros desafios para eu fazer, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigada, viu?